Bom, continuando, nessa parte da aula nós iremos falar sobre os métodos de enraizamento. Então eu mostrei para vocês o procedimento do enraizamento, as consequências desse procedimento, mas eu não falei como o enraizamento é feito e quais são os métodos disponíveis. Na realidade existe uma série deles, e aqui eu arrolo alguns deles, né? O método paleontológico, o método ontogenético, o método de ponto médio, midpoint routing, o método de duplicação gênica e o método de autogrupo. Desses aqui, existem outros que eu não estou nem mencionando, eu vou mencionar apenas três, porque são os métodos que muito provavelmente vocês vão deparar. Os demais têm uma importância histórica, mas não venham ao caso porque é muito detalhe aqui. O midpoint routing, na realidade, é o método que assume... Deixa eu pegar minha caneta aqui, se eu achar. É um método que assume que você vai encontrar, na maior distância que você detectar na sua network, você computa o ponto médio dele, que está aqui, e é aí que você vai usar para inserir a sua raiz. Ele assume que existem constâncias na evolução do grupo, na transformação de caracteres, e ele é muito usado em dados moleculares, embora ele tenha sido usado inicialmente na fenética. Certo? Então, o midpoint routing é um método que vocês vão encontrar aí. O outro método é o método de duplicação gênica. Na realidade, ele assume que quando você tem... Nesse caso A, por exemplo, aqui, no primeiro exemplo, eu estou interessado na relação entre a espécie 1, 2 e 3, e eu tenho dois genes, duas famílias gênicas, que são essa em vermelho e essa em azul, são cópias entre elas, o que nós chamamos de ortólogas, mas entre os dois grupos, são cópias parálogas. Ou seja, houve a duplicação gênica, que é um evento de evolução molecular. E esse ponto de duplicação, assumindo que todas as espécies têm uma cópia, eu faço uma árvore gênica desse gene duplicado, e ao encontrar o ponto de duplicação dele, eu encontro a raiz da árvore, que está aqui. Certo? Esse aqui é um outro exemplo com os domínios de eucariota, arqueia e bactéria. Mais uma vez, eu encontro os genes que são duplicados nesse grupo, eu faço uma análise filogenética das cópias parálogas e ortólogas, e depois eu acho o ponto de duplicação e enraizo essa árvore. Isso aí é interessante para ser usado no enraizamento da árvore da vida. Mas o método mais comum é o método de grupo externo. Esse método nada mais é do que você incluir no seu estudo terminais que não fazem parte do seu grupo de interesse. Então, por exemplo, aqui eu estou interessado na filogenia de tetrápoda, que são os vertebrados com quatro membros. E ao fazer um estudo de tetrápoda, que é esse grupo aqui, eu incluo grupos que eu tenho alguma indicação de que não fazem parte desse grupo. Então, eu simplesmente defino o meu grupo de estudo, defino o meu grupo externo, e daí eu faço uma análise filogenética com todo mundo, e eu enraizo usando o grupo externo. Aqui um exemplo de um coronavírus. Está na moda, pandêmica, né? Então, vamos supor que eu esteja interessado nesse grupo aqui. Eu pego vírus que não fazem parte desse grupo. E essa informação, obviamente, vem de outros estudos. Certo? Então, aqui está um exemplo. Eu estou interessado na filogenia desses terminais aqui, que eu vou secundar aqui. Certo? E eu incluí dois terminais que são o meu grupo externo. E essa é a árvore mais parcimoniosa. Daí eu enraizo. Está aqui o meu grupo interno, né? Que é o meu grupo de interesse. E aqui o membro de um grupo externo. Ah, como é que eu escolho? Tem que ser o grupo irmão? Não, não tem que ser o grupo irmão, né? Esse é o mito número um. Ele tem que ser o monofilético? Também não tem que ser. Você só tem que tomar cuidado de pegar um grupo que esteja relacionado para que você consiga, né? Construir hipóteses de caracteres e estados de caráter. Existem casos, por exemplo, olha aqui. Vamos supor que eu fiz uma análise filogenética, né? Os meus grupos externos eram o J e o L. Eu consegui essa topologia mais parcimoniosa, só que a hora que eu vou enraizar, eu encontro um problema. O grupo externo, um membro do grupo externo, pula para dentro do grupo interno. Nesse caso, eu violei uma das premissas da minha análise. Eu assumi que o grupo interno era monofilético, quando de fato ele não era. Então, nesse caso em particular, você tem que revisitar a sua representação de terminais e tentar adequar o seu estudo. Tudo bem? Então, é isso aí. O próximo slide nosso, a gente vai dar uma olhada na revisão de otimização. Tudo bem? E essa revisão vai se basear em árvores enraizadas, agora, para ficar muito mais fácil para vocês. Até a próxima.